Fala aí vó É biscoito Doce Imprimoró Doce, bem bastante, bem doce Suspiro Açúcar Tem mais açúcar Suspiro Açúcar branco Esse é o seu segredo a chegar aos 88 anos Vó Você quer saber porque eu estou vivo até hoje? Eu me cuido, meu amor Eu me cuido Sempre me cuidei E daí? Se cuidou com essa alimentação? Doces, doces e doces Nada de verdura, legumes Essa é a avó politicamente incorreta Bebidas Estou com 88 anos, meu amor Muito pouca gente chega a isso É verdade Esse detalhe, 88 com tendência a 110 Ai, me suicido antes É Claro Quero não Eu não quero fazer isso Quero fazer só 90 anos Não é nada Tá doido Que tá doido o quê? Mas o que isso? Vem mesmo Já estou rolando Você imagina que 90 anos vai ficar pior Não, não A senhora é bonita Ah, sou bonita A senhora parece irmã das suas filhas É sério Vou pôr